Barretes, pra você que sabe o quanto é importante ficar bonita! A coleção que tá chegando é uma paixão! Olha, gente, peças maravilhosas! Buclê, maras em buclê que você quer morrer, né? Você quer todas! Blazer em lama, olha que conjunto maravilhoso, gente! Uma mais linda do que a outra! Lançamento, parcas belíssimas, que você tem ideia, olha! Eu tava perguntando pra vocês, uma paixão como essa, de Nova York, que tá daí tudo, sai R$80,00, um tecido belíssimo! Não, tá demais, não tá? Agora o que eu quero te mostrar é a promoção! Camisa Mangá Curta Imperolim, R$20,00! Bordada, olha, os detalhes agora! Levou três! Essa quarta aqui é de graça, por isso que eu vi muita gente levar três camisas, não tava entendendo o que era, né? Essa simpatia! Por que tão levando três? Manga curta, manga longa, aliás, mesma coisa! R$30,00, levou três camisas, a quarta é de graça! E olha essa, linda, com cola chinesa! Super bonita, né? Você que trabalha, que tem que tá sempre na pinta, olha! Uma calça como essa, R$30,00 também! Mas tá barato, não tá? Blazer de inverno, R$35,00! Olha, linda! Sabe quando sai qualquer um desses dois vestidos? R$20,00, gente! R$20,00! Olha que peça linda, R$20,00! Não, tá demais, não tá? Eu vou fazer o seguinte, vou te dizer que esses preços têm quatro vezes sem juros, qualquer peça da loja, tem barreds em todos os shoppings de São Paulo, o telefone é 267-2844. Barreds, eu sou tia, fica linda! Espero que eu não tenha! Barreds, eu sou tia, remix! Barreds, eu sou tia,UDE! Barreds, eu sou tia, coisa da sua opinião! Barreds, eu sou tia, vou te dizer... Obrigado.